Boas pessoal, hoje trago unboxing e review de 4 mousepads. Dois deles já os tenho há cerca de 6 meses. Os outros dois comprei agora. Os dois que já tenho há mais tempo são o modelo da Sharkoon 1337 RGB em tamanho XXL e XL. Os outros dois novos são o GW-XXL da Glorious na cor white e o Q-CK+, da SteelSeries PUBG edição Miramar. Como já referi, estes são os que tenho há mais tempo, o Sharkoon. E estes são os novos os quais vamos fazer o unboxing. Então, bora lá! Vamos então começar pelo mousepad da Glorious. E as especificações que temos aqui descritas são a cor que é branca, dimensões 91 cm x 46 cm e 3 mm de espessura, superfície de atrito suave e baixa, bordadura costurada, base de borracha antiderrapante e lavável na máquina. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bem, aqui está o mousepad. Uma coisa que salta logo à vista é esta depressão sobre a horizontal do mousepad, que não sei se é defeito ou se são todos os modelos assim. Ainda temos dentro da caixa um autocolante e um folheto com algumas informações. O modelo que temos a seguir é o da SteelSeries PUBG edição Miramar. Este mousepad tem as dimensões de 45 cm por 40 cm e espessura de 4 mm. A superfície é pano com base anti-derrapante. E aqui está o mousepad. Posso-vos dizer que estou bastante contente com este produto. Como podem ver, a imagem na superfície é espetacular. Tendo em conta que só custou 9,99€ em promoção, este mousepad é a melhor opção dos 4, tendo em conta a relação custo-qualidade. Este mousepad também tem a particularidade de ter sido usado por pro players no último torneio mundial de PUBG. Agora seguimos para outras duas opções bastante interessantes para quem procura um tapete RGB. O Sharkoon 1337 RGB, XXL e XL. Ambas as versões têm este guia de cabo onde se controla os efeitos RGB e, como podem ver, com um design muito bem pensado. Sendo assim, passa a não ser mais necessário o uso de peças como estas no teu setup. Em termos de superfícies, ambas as versões são idênticas, sendo suaves e de fricção baixa. E base de borracha anti-derrapante com 3 mm de espessura. A única diferença está no tamanho, sendo o XXL de 90 cm por 42 cm e o XL de 45 cm por 38 cm. Em relação aos mousepads, não vou estar aqui a dizer que são os melhores, mas posso dizer que estou bastante satisfeito com qualquer uma das soluções. Em qualquer um deles consegui configurar o meu rato, a gosto, sem ter perda de precisão. O único ponto negativo, como já referi, foi a depressão que encontrei no mousepad da Glorious. Bem, espero que tenham gostado. Alguma dúvida, coloquem nos comentários. Para ajudar, basta fazer um like e clicar no subscrever. Até à próxima e boas compras! Tchau! Tchau! Tchau!